E aí E aí E aí E aí Foi Trega que o doi Ava Não tem uma DM1 Veio E aí A porra brotou um piscitoco na minha bunda Veio Hahahaha Mas eu vou gravar Veio Ai cara Eu vou gravar esse áudio E aí você não queria nem rir Veio E aí Tô mano Tô mano Doeu ou TH? Manda Manda essa parte de ala Aos ulta pessoal Aos ulta Aos ulta 3 ulta 3 ulta TH Foi 3 ulta 3 ulta 3 ulta Não adianta Eu vou mostrar no replay depois Na moral 4 ulta Estão correndo já Vazado Correndo e um pô Não Eles que tão correndo Ó o carno aqui ó o carno aqui ó Tem carno aqui Tem carno e tem... Dois carno Dois carno Dois carno Dois carno Já deitei na 6 Fica de boa aí Vamos pegar os ulta Vamos pegar os ulta São 3 rapaz Cara Os ulta Os ulta Vamos pegar os ulta Eu não vou não Hahahaha O problema é esse espinossauro aí né Tem... Eita são dois E os carno O problema é os carno Não os espinos São quatro carnos Um é menorzinho ó Olha Eu não confio É Ah é? Olha pra isso É É Posso matar o Arthur Eu não posso Não posso E se subir na manteiga Os caras vinha fazer amizade aqui O Leandro já tá ameaçando de arruçar ele Ainda tem uma ali Ainda tem uma ali Por que que esses carros não atacam aqueles bichos ali? Porra Outra espina véi É Eita porra Ele abriu Tão espina do nosso lado aqui ó Tão espina do nosso lado Tão espina do nosso lado Ele já tava aí né Esse espino Ele já tava aí Nossa Caraca Fica Cacete Ei Os carros não estão mudando Não mudando Ei Ei Não pode ficar dois espinos no mesmo lado Mas Não Não pode ficar dois espinos no mesmo lado se eles forem casal Pô Não sei se Eles são obrigados a disputar o seu território se eles forem De grupos diferentes É Tem que ver Claro Acho que eles não implementaram isso não Porque ele tava tendo uma Confusão aí Que Eram dois casal Aí a gente como não tem skin né A gente ficava trocando um de casal E Quando Aí quando ficava todo ferrado pela quatro Aí Um ia pro casal do outro A gente levantou A gente levantou Mas vem ele Porra o carro não vai deixar a gente deitar Vai Vai Relaxa Se a gente não morder o carro a gente tem safe ainda A gente não vai morder o carro não Tem Pô Só um é outro carro Cadê o trombadinho Tô Jogando outro joguinho aqui Já já outro Tá vindo mais espina ali velho Dois espina Olha o herreiro ali Tá muito safe Dois espina não tem safe na Bora Bora pro grandão lá Pro lado grande No dois Bora Calma aí Pegar stamina A gente fica lá no meio da ilha É Porra David Aí por isso que tu Não adianta Tu não consegue ganhar discussão Tu parte lá pra carteirada Quantos livros tu leu esse ano? Tá chegando mais dois espinos Tem um bicho ali Tem outro bicho lá atrás dos espinos velho Tem outro bicho lá atrás dos espinos velho Por acaso você já disse essa pergunta alguma vez Leandro? Tu perguntou isso lá no aquele site da Hanato Lembra? Não Que bicho aquele lá? Tu perguntou Quantos Quantos livros você leu? É um halo Um halo Sozinho? Sozinho Dois rex Dois espinos Vai ter treta lá Eu vou matar a herreira galera Não Mata a herreira não Pode matar Se quiser matar pode matar O herreira teleportou Vai ter uma treta de rex com Com os espinos aqui pessoal Estão querendo pegar o herreira Ataro Estou com fome É cachorrinho de aperto E ainda te morderam aí Barra e carro Essa treta vai dar boa Nem pros espinos por sobrar um rex E der quatro pros espinos hein Galera tem um halo vindo aqui pelo outro lado viu Fica esperto aí Vou deitar aqui Calma 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 pessoal Calma Não Estou sangrando pô Jesus amado É que o vario me mudeu Corre no bote Meu Deus do céu Caralho Eu tenho três de bleed Olha Olha o rex dando a bundinha pro espino Olha o alo chegando ali Olha o alo chegando ali ó Tem carnos também Essa treta vai dar boa Olha o alo sozinho ali na frente Eita rex aí não rex aí tu morre pro espino rex Olha lá a merda ó Já era Ih levou algum grudado É o espino ta grudou no rex O rex pegou o outro aqui ó E se fudeu Não O rex vai morrer O outro espino ainda grudou no outro rex Ih vai morrer Já era Olha o rex parado lá morrendo Tá tentando bugar mas não tá comendo O espino zoando ele Olha o rex vai ajudar o outro ó Parado de rex Parado de rex Esse cara é ruim velho Esse cara é ruim Vamos matar o rex Ei vai morrer O alo vai tomar Vai nada vai nada Vamo lá 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 Fazer o que é cara? Vamos matar o rex sem sobrar E vai sobrar rex E vai? Aquele que está correndo aí Olha o alo do nosso lado aqui ó Fica esperto Olha o alo do nosso lado aqui ó Está alo e carne Então é que tem ajo de carro Ih, rapaz, o Rex vai matar primeiro o Spin aqui É, mas esse Rex aí tá sem estamina Dependendo do jeito que ele avançar Tá bem ferrado o Spin Mas o outro vai pegar o Rex primeiro Nossa O Spin também já do mal pra caramba Olha o outro Rex lá, agora já era Pegou sem estamina, já era Vai morrer, o Rex vai morrer Vai morrer, não consegue sair não Olha o Alo aí, sozinho Olha o Alo aí, sozinho ali O Alo também tá na oportunista Só tem malo aqui Tem dois carna aqui atrás, toma cuidado Como é que esse Rex não morreu ainda Olha, tem Alo e tem carna Agora ele vai morrer, já era Cadê os outros? O outro Rex tá fugindo Meu Deus Mano, o que eu faria? Eles não tem nem parceria, né O Spin vai morrer Não, o Spin vai matar o Rex Não, o Spin não morre não Estão errando muita mordida Não é possível que esse Spin não morre Sem estamina Se pegar umas duas também já era O Rex morreu Vamo atrás do outro Rex 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 Viá-lo, rapaz Vamo atrás do outro Rex O outro Rex deve tá muito fudido Vamo lá Vamo lá, vamo lá E o Spino ta querendo pegar o trombadinho Cadê o Rex? Tem outro Spino fudido aqui Que porra, é tanto Spino fudido Esse Spino ta tão fudido assim não, não levou o totomo Não, é outro Spino aqui na esquerda, cadê o Rex? Tem dois Spinos na esquerda Cadê a porra do Rex? Ah não, ta aqui, ta aqui Morreu? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, eu não acredito nisso Não, não achei Puta que pariu, morreu Morreu os dois Rex Olha os carros ameaçou o Spino ali Os carros ta brigando com o Zala ali Carai mano, o Rex também ninou O ruim de você morar embaixo da cadeia alimentar é que... Olha o outro lado ali Bora atacar esse Spino, bora velho Não, não, o Spino gira rápido demais Nada porra, eles to muito ferrado, só deixa deitar Eita o Fury Eita o Fury Vamos nos Spino velho Então vamo Cuidado com o Alo ai que ta observando Cuidado com o Alo Lista com a perna quebrada Cuidado com o Alo ai Eu to com medo desse Alo no bot aqui Tu Mordeu já Fury? Já mordeu o que estava deitado Pô, presta atenção. Cuidado que ele gira muito rápido, não dá pra ir assim de costas não. Eita porra, lagoa aqui pra mim pra caralho. Eita ruim, tá muito ruim. Tá ruim, pô, tá ruim, você vai morrer. Só manter, só manter. Vou atacar o halo. Não, não, não ataca o halo não, aí vai dar ruim pra nós. Por que você vai dar ruim? Porque se o halo se montar na briga, nós ferramos. Vamos continuar no espino. É, no espino, pô, o espino tá muito ruim, vamos pegar o espino. Boa, fulho, cuidado, fulho, cuidado. Mordeu, mordeu o que tava menos escudido. Tá ruim, pô, mordeu o espino. Tá travando muito, velho. A oportunidade bateu, pô, aí eu fui não. Ele tá sangrando ainda, tá? Tá. Eita travando muito, velho, não dá pra saber quando ele tá disponível pra gente avançar. Ele vai ter que deletar, cuidado, troubadinha, cuidado, troubadinha, cuidado. Boa, boa. Tem um halo vindo pra cá. Ó o halo vindo, ó o halo vindo. Mais dois, mais dois alos. Toma cuidado aí, ó. Ele ficou no bote? Não, não. Eles tão tentando chegar na carcaça aqui, galera. Cadê? Cadê por que vocês não foram, rapaz? Tá muito lagado, velho. Tá lagado demais. Eles vão curar a perna, já, já. Não, então vem chegando na carcaça. É difícil, pô, mordeu o espino. É, tá muito lagado. Desiste, desiste. Eles vão chegar na carcaça, não vai dar não. Também tá muito lag, velho. Vamos segurar, vamos segurar. Ninguém morre, vamos segurar. Só deixa, vamos tentar deixar em pé. Eles tão em pé. Não, antes de chegar na carcaça. Tá ao menos esse daqui. Ó o halo tá aí em cima aí, ó. O halo tá aí. Boa, fúria. Não vai passar. Tá, morreu. Porra, foi. O halo aqui, o halo aqui. É, lá atrás, lá atrás. O halo tá aqui na frente. É, lá. Ah, não, pô. Só uma mordida, pô. Foi uma sopa. Cartan, Cartan, não aguenta. Não, só uma mordida. Não, é porque é bari, é no mesmo tier que o Uta, pô. Ele é parquinho demais. E ele tá lagado. Qual o halo aqui, ó? Não bota pra gente, pô. São dois alos. Ele tá muito lagado também. Não dá não, tá muito lagado, véi. Assim não vai ficar, é. Carcaça ali. Aperta a praça, pessoal. Vamos ameaçar ele, vamos ameaçar pros alos matarem eles. Boa, Tegar, boa. Não, não acertei não. Acertou? O cara disse que... O maluco disse que vocês estão quebrando a regra aí. Não sei por quê. Estamos quebrando a regra aí, a gente está na área da carcaça lá. Se afastaram da carcaça. Ó, agora chegou. Ó, curou a perna 1, curou a perna 1. É, não vai dar não. Não usava, não usava, não usava. Não usava chegando. Ah, mas ela não pode ter feito porque tem carcaça. Tem que dar isso, tem que ameaçar. Ó. Curou a perna 1, bot. Tá, 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 vem. Socorre, socorre. Tega não. Não vai para a água não, não vai para a água não. Não vai para a água não, pessoal. Ih, caralho. Ele é mais lento que a gente na água, pô. Não, mas a gente não pode usar água para a vantagem não. Olha os outros espinal, eu estou podendo definir vocês. Os outros dois. Ah, rapaz, você é mini nada, hein. Usava ameação espinal. Vamos lá nos espinal. Espinal, ameaçou espinal. Vamos para o outro espinal. Essas escadas são dobras. Olha os caras dentro da frente, as caras. Vamos, vamos, a gente está pegando o bote. Pegou o bote, o espinal pegou o bote. Ô, TH, vai te matar. Pegadão. Estou tendo estamina já, velho. Usava ameaçou espinal, não o outro. Olha os caras ali, ó. E não ameaçou, não? Eu não sei, não. Ameaçou, estou ameaçando ainda. Está generalizada aqui a briga, velho. Generalizada aqui. É, porque briga, Bari, é muito oportunista. O senhor deve me responder, se eu não me engano. deram o 4, então a briga continua, né? Uhum. Quer ameaçar eles aí agora? Para. Ó, tem o Zalo envolvido ali no meio. Acho que fica feio para a gente, Leandro. Não, não, não. Eles estavam tratando com a gente, eles não deram o 4. A gente está ameaçando. Bem que o Zalo podia dar uma mordidinha, hein? Ó, acabou a carcaça deles. Fica esperto, fica esperto. O que é o Zalo do Zalo do Zalo? No Bari. Também não sei. Ó. Ele voltou. esse blue frederick é o spin é melhor jogar de sucumbi pessoal fica de olho nesses spins da ilha que eu vou matar esses herreiros na ana e o do chico eu acho o carcaço acabou o trombadinha vai querer pegar os barbos o herreira a gente tem uns carros Vai atravessar, galera. Cuidado, trombadinha. Espino tá aí, ó. Espino tá aí, trombadinha. Sai! Trombadinha morreu. Poxa, vale matar dentro da água. Pode, o pescador? Não. Tu acabou de falar uma regra, agora... O pescador pode voltar na água. Ele não pode atacar, rapaz. Ah, eles são em dupla. Ah, tá, casal. Ele acabou de falar a regra, agora esqueceu... ADM de bosta. Os espinos vão no Camara. Os espinos vão no Camara. Os espinos vão no Camara. Amadinha morreu, foi? Não. Vamos pegar o outro espino. O outro espino tá bem ferrado. Bora tacar seus carros. Pra quem pegar espino, Leandro? Tá doida. O cara tá até lá 4, Amadinha. Se ele levar uma do Camara ali, o outro tá batendo lá. Aí vai querer deitar e nós vamos bater nele. Meu irmão, tu não sabe o que é um espino. Um espino tela 4. Não vai conseguir atacar o monte de vez, tu... Dilo. Deixa o sangro virar da perna. Olha lá, olha lá a treta lá com o Camara. Olha lá. O espino não vai poder lutar. Tá ferrado. Chegava uns giga aqui era bonito demais, hein? O primeiro do Camara. A TH, tem carcaça aí os carros. O espino tá até na 3 ou 4 ali, olha. Eu tava interessado em outro espino ali. Deixa a gente ficar ferrado no outro. A gente não ataca. Vai ter que deitar. Ai ai. Pena que a gente tem um sangramento, velho. O espino não vai dar sangramento, velho. O cara tem carcaça. Carcaça no Rex. Ó, ó. Esse espino já tá muito fodido também, né? Tá, velho. Tá. Não vai dar conta de matar esse Camara sozinho, não. O jeito... O jeito era deixar ele sangrar aí, o Camara, né? Mas... Olha o espino chegando aqui, ó. Ele tá em casal com aquele cara lá? Tá. Na teoria ele tava. Agora acho que ele já deve ter se desbondado. Ah, não. Eles vão pegar a carcaça dos carros. Tá vindo, hein? Tá vindo, hein? E esses espinos vão fazer o que aqui, velho? Esses espinos... Ajuda os amiguinhos a matar o Camara. Ele aperta 4... Bora pra ele, bora pra ele. Não, não. Calma aí, calma aí. Achei que tinha morrido. Achei que tinha morrido o espino. Olha, os espinos tão no bot aqui, ó. Porra. Tão querendo pegar a gente, esses dois espinos aqui. Não, eles tão assistindo a luta ali também, ó. Não. Esse daqui ele tá não. Tão querendo cercar, TH. Cuidado. É, tá de olho. Tava de olho em TH aí. Tá. Tava. Tambadinha, tá de boa aí? Tô. Olha o herreiro aqui. Cuidado aí, daí daí. Tava com o herreiro. Então, deixa ele vacilar aqui. Leandro, tá indo pra tu, ó. Os espinos. Ixi. O espinos lá. Que tá ferrado. Tu diz ele que tá ferrado. Olha lá. Brilhando, pô. Ele tá se ferrando mais ainda, acho que, pô. O espinos são retardados, né? O espino tá tão ruim que tá escoado na árvore. Pra não cair, ó. Perdição. Olha lá os espinos escoados na árvore. Pra não cair, velho. Tá feia a situação dos espinos. Meu Deus do céu, velho. Aquele lá tá ali. Ô, Leandro. Mas diz aí se não é feio, velho. Quatro espinos no mesmo canto. Olha os errei. É só passando. Aquele spin tá muito ruim, velho. Sem regras, os espinos não... O aperto não deveria saturar assim. Caralho. Que susto, troubadinho. Desigota, velho. Calma, rapaz. Calma, calma. Mano. Parece que eu vi um hack correndo, mano. Meu Deus do céu, velho. É, o camarada tá ruim também, velho. Pô, tô com a dor de cabeça já, velho. É, eu não vou chegar aí tão cedo que eu tô com o bicho, velho. Só de quê? Toda hora eu morro longe. Ou nasce... Rapaz, o camarada, ele vai matar. Vai morrer, velho. Esses espinos tão muito juntos pra mim, pro meu gosto, velho. Olha os cachorrinhos ali, os herreiros ali, ó. Não. Você tá mordendo só na pata da frente e o camarada não faz destamina, não? O camarada acho que... Não, não. Desistiu, não. O espino tá sentado ali nas árvores ou ele tá em pé? Vai fora, espino. Vai pegar outro, mas não é. Os carnotauros, acho que acabaram a carcaça. Os carnotauros. Eu tô vendo a carcaça dele mesmo, eu. Eu acho que o espino, o camarada, acho que já tá com o sangramento máximo, viu? O que você tá vendo? O que você tá fazendo? Tô, 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 Tô